O colega Marcos da Rosa, que por hora conduz a mesa de trabalho, colegas vereadores, distinta plateia que nos assiste aqui, em especial o meu vizinho, meu amigo guerreiro, o Ângelo Roncalho, vereador de muitos votos, muita luta, muito trabalho pela região, uma pessoa honesta, sincera, trabalhadora, tanto que continua hoje com uma flor de cultura na Rua Bahia, atendendo toda a comunidade, como sempre atendeu. O nosso amigo Ivo Haglis, também vereador, eterno vereador, que se faz presente nessa casa, o Jair Compiani, que também foi vereador dessa casa, também já esteve nesse plenário. O nosso amigo Roberto da Luz, também se encontra nessa casa, que também já foi vereador dessa casa, também já um guerreiro. Pena que ele é colorado, mas tudo muda, devagarzinho muda, devagarzinho chega a cruz de Malta. Bom, e agora, para começar os trabalhos, eu gostaria de... Gaúcho, colorado, bisolista e vascaíno. Eu gostaria de agradecer agora o Nilton Spengler, é o nosso diretor de iluminação pública, responsável pela iluminação pública do município. Quero aqui mandar um abraço ao Nilton Spengler, e dizer para ele que realmente está sendo atendido o pleito, o pedido deste vereador, lá na região norte da cidade, Rua Alice Ferreira dos Santos e Transversais, Carlos Kretz e Transversais, Ana Filiz Bini e Transversais, Matilde Wagner e Transversais. Todas as ruas lá que eu pedi, realmente está atendendo, a solicitação está contendo a comunidade, parabéns ao Nilton Spengler. E depois, gostaria de falar e agradecer aos vereadores que assinaram, que eu fiz uma moção de apelo e um requerimento. Um requerimento para que todos os vereadores assinam, para que Blumenau venha, o terceiro batalhão de bombeiro de Blumenau, venha ter um helicóptero. Temos que ter uma aeronave na nossa cidade, Lazarinho, Veneza, Beto, viu, Ângelo, viu, Becker, presidente, Marcos da Rosa, precisamos, Adriano Pereira, precisamos ter um helicóptero. Blumenau não tem, Chapecó tem, Lages tem, Joinville tem, e Florianópolis tem três. Bombeiro tem um, a Polícia Militar tem um, a Polícia Civil tem um. E nós, Blumenau, que atende maior número de acidentes de trânsito, não tem uma aeronave, não temos um helicóptero. Vai atender lá na Serra da Vila, imagina atender um acidente lá às seis horas da tarde, Ângelo. Que horário vai chegar aqui no Hospital São Isabel? Os hospitais são tudo do outro lado da cidade. Ou lá em cima na Divisa da El, na Flora da Mariva, atender um acidente lá, cinco e meia, seis horas, não tem o que fazer, né, Ângelo? Não tem o que fazer. De que forma vai chegar aqui? Levaria essa vítima até o campo do Sius, que é logo ali à frente, para quem conhece, é logo para frente, ali na Divisa da El, ali o helicóptero iria pousar, pegaria essa vítima e entraria aqui para o heliporto do São Isabel. Veja só como seria fácil. Todo local de Blumenau, nós, inclusive, já visualizamos, para que todos saibam, tem local para o helicóptero pousar. Lá nós temos o campo do Serrinha, lá em cima, aqui embaixo temos o campo do Atlético. Logo aqui na frente do Posto RG, nós já temos o campo também, do Nova Aurora, também tem da eletroassaltona. Então, se todo local teria local para o helicóptero pousar, é só querer. Mas, na verdade, Blumenau não tem. Não sei se os empresários não se percebem disso. Estamos sendo passados para trás por lajes, por Chapecó. Todo mundo já tem helicóptero, Blumenau não tem. Então, estou fazendo aqui um apelo, uma moção de apelo, viu, Beto? E um requerimento para que o governo do Estado, o secretário Gruba, pelo amor de Deus, o secretário Gruba, pelo promotor que é, pelo amor de Deus. Uma decepção calamitosa. Uma decepção, viu, Ângelo? Para falar assim, até para não chamar de farsante, mentirosa. Porque ele veio nessa Câmara de Vereadores, há dois anos atrás, quando era lá, na outra casa ainda, e prometeu que até agosto, até agosto do ano passado, nós teríamos, é ou não é, Veneza? Lá, na região norte, mais um batalhão de polícia militar. Nem queria o batalhão, queria o número de policial que ele prometeu, Ângelo. Ele prometeu, no mínimo, mais 80 policiais. Lá para a região norte, até agora, nada. Nem quartel, nem batalhão, nem efetivo, nada. Está uma decepção, viu, governador? Uma decepção, secretário de Segurança Pública. Principalmente, se dizer de segurança, eu quero até tirar o chapéu e dar parabéns para esses policiais que aí estão. São poucos, fazem muito pelo número que tem. E depois, também estou pedindo uma audiência pública para nós fazermos o Estado Municipal. Outra vergonha. Brusque tem, Chapecó tem, Arena Condá, Lages tem, Joinville tem, e nós não temos o Estado Municipal, Ângelo. Brusque está construindo agora. Quem não sabe, está tirando o papel agora, está construindo. E nós não temos o Estado Municipal. E é uma vergonha. Brumenau, sempre atrás de Brumenau, nunca pode nada. Nunca pode nada. Aqui nunca pode nada, nunca se pode fazer nada. E os outros municípios tudo ou fazem. E fazem. Então, quero dizer aqui que eu também entrei com requerimento, pedindo, e vamos cobrar, sim, de todas as autoridades, a CIB, CDL, AMP, Fiesc, tudo, nós temos que ter um Estado Municipal. Quero dar boa tarde aqui também ao Manuel Batista, Nelinho, nosso vizinho lá, Anjo, que está chegando nessa casa, também não consegue? Está chegando aqui na Casa Legislativa, que também sempre se faz presente. Então, estou pedindo aqui, e vou também reiterar, precisamos dessa audiência, as duas audiências públicas nessa casa, viu, Adriano Pereira? Temos que valorizar o dinheiro, o recurso que sai de Brumenau e vai para Florianópolis e não volta. Viu, Marcos da Rosa? Temos que valorizar. Porque se nós não valorizamos, como é que fica? Marcos. Com a palavra em a parte, vereador Adriano Pereira. Quero cumprimentar, Vossa Excelência, dois assuntos importantes que Vossa Excelência traz na tarde de hoje. Um deles, a segurança pública, cobrando essa dívida do Governo do Estado com a cidade de Brumenau. A dívida é muito grande, por sinal. Promessas já foram inúmeras. Esse secretário que Vossa Excelência citou, realmente tem uma dívida muito grande. Ingruba, Brumenau, na verdade. Ingruba, enrola, e não atende os pleitos aqui da nossa cidade. E também com relação ao esporte, realmente, com relação ao estádio municipal, realmente é outra bandeira interessante que a gente tem que abraçar. E todas essas questões, eu acho que realmente tem que ter, como Vossa Excelência que trouxe, o empenho, a participação também do CDL, da CIB, dos empresários da nossa cidade, todo mundo unindo forças num coro só, em prol da segurança e de exporto da nossa cidade. Parabéns. Mais um minuto e meio para a conclusão. Muito obrigado, presidente Marcos da Rosa. Muito bem lembrado, Adriano. Estou pedindo, sim, no meu requerimento, para que todos venham, viu, Becker? Para que venha a Fiesc, que venha a AMP, venha o CDL, venha a CIB, que venha representando o Governo do Estado, que venha a Secretaria Regional, todos os deputados federais, todos os deputados estaduais, viu, Adriano? Todos os deputados federais, deputados estaduais da nossa região têm que fazer parte dessa audiência pública para trazermos não só um helicóptero para Blumenau, mas um Estado municipal para a nossa cidade também. As duas reivindicações, as duas bandeiras desse vereador é a segurança pública e o Estado municipal. E quero também agradecer aqui, prontamente, viu, Beto, o secretário, o nosso secretário de obras, Paulo França, que realmente está andando o trabalho da Bernardo Chaidemanto na nossa região. Passei lá, realmente está andando, amanhã vou fazer uma visita lá, inclusive, com o Manuel, com o Portuga, vamos fazer uma visita lá na Bernardo Chaidemanto para ver o andamento do serviço. E depois quero dizer aqui que o Metropolitano falava desde o começo que eu conheço o Pingo, o Pingo veio com o Brusque aqui, botou quatro aqui no Metropolitano, aqui dentro do César, que ele iria fazer um trabalho bom, era só dar tempo ao tempo. Está aí o tempo, está aí o trabalho, parabéns a toda a diretoria do Metropolitano, parabéns ao Pingo, parabéns a toda, todos os atletas, a todo mundo que acompanha o Metropolitano, a toda a torcida jovem, a todos os torcedores do Metropolitano, parabéns. E vamos à luta, claro que agora já estamos classificados para a próxima fase, esperamos que também façamos bonito e ficamos com certeza, se não campeão, mas pelo menos vice, não é, Marcos? Vamos tirar esse sapo morto que tem ali dentro do César. Parabéns a todos, muito boa tarde a todos, e domingo, todo mundo com o Metropolitano. Parabéns a todos,